Oi, meus amores! Hoje eu estou aqui para ajudar vocês como escolher a base certa. Então, esses tecidinhos aqui vão ajudar e muito você de casa para conseguir entender qual a melhor cor para o seu tipo de pele. Então, se você quer saber isso, continue assistindo esse vídeo que está demais! Pessoal, então, é muito importante você saber qual é o seu subtom de pele. Como que você vai descobrir isso? Primeira dica, é muito importante você olhar aqui no seu antebraço, tá? Qual cor que você consegue ver nas suas veias. Então, assim, essas veias, principalmente aqui do punho, que estão um pouco mais expostas, você consegue ver ela mais verde ou mais azul? Se ela for mais verde, a cor do seu subtom predominante é a cor quente, tá bom? E se você conseguir ver veias mais azul, azuis, é porque a cor predominante, né, o seu subtom predominante é a cor fria. E se você conseguir ver essas duas cores, eu mesmo consigo ver em mim duas cores. Isso significa que a minha pele, né, o meu subtom de pele é misto. Existem também outros testes, como testes das moedas, por exemplo. Se você colocar na sua mão uma moeda amarela ou uma moeda prata e ver o que combina mais, você também vai chegar na resposta do seu subtom. Mas essa das veias é muito mais fácil, eu acho muito mais prático pra você conseguir identificar aí em casa, beleza? Então, o primeiro passo, olha aqui o seu antebraço. Segundo passo é você entender que cor fria tem cores predominantes como azul, verde, e cores quentes tem como predominante o vermelho, o amarelo, beleza? Então, se a sua cor for fria, se o seu subtom for frio, você vai usar bases de tons mais rosados, certo? E o seu subtom for um subtom quente, você vai usar bases de tons mais amarelados. Sabendo disso, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença de duas bases. Aqui eu estou com duas bases da MAC, ambas da mesma numeração, tá? Então, ambas são 30, numeração 30. Porém, elas têm uma classificação anterior que denomina se ela é mais quente ou se ela é mais fria. Ou seja, nas classificações das bases da MAC, nós temos NW ou NC nessas bases, ou também tem só N ou só C, tá bom? Que daí quer dizer que elas são mais puras. Porém, a NW 30, ela é mais rosada. Então, tudo que for W na MAC vai ser mais rosado. E a NC 30 é mais amarelada. Então, tudo que for NC na MAC vai ser mais amarelado. E pra mostrar essa diferença pra vocês mais visivelmente, eu vou pegar aqui, ó, a NW 30. Eita! Vou fazer aqui uma bolinha pra vocês. Eu sou exagerada. Já pega quase toda a base do negócio. Pra não misturar, gente, vou limpar o pincel. Senão não adianta de nada. E vou pegar a NW 30 também. Vou fazer uma bolinha aqui. Ó, o desperdício. Aqui. Olha só. Aqui eu tenho uma base NC 30 da MAC. Olha como ela é bem mais amarelada. E tenho uma base NW 30, também da MAC. Então, assim, muitas vezes eu vejo que as pessoas compram numeração de base errada por conta de não saber esse subtom da pele. Então, por isso que se você compra o seu subtom de pele errado, você não vai conseguir acertar. Vai ficar mais escuro, ou vai ficar mais claro, ou vai acinzentar. Em alguma coisa você vai errar, tá bom? Então, saiba se seu subtom é quente ou frio, que isso já vai te ajudar muito. E se for uma pele mista, qualquer uma das duas vai harmonizar bem. Mas, se você puder, né, ir pra parte que maior predomina, no meu caso, eu tenho uma pele mista, mas o que mais predomina é o tom quente. Então, o quente sempre vai combinar mais comigo, mesmo que combine o frio também. Mais uma dica pra vocês. Se você tem dificuldade de se bronzear, se é aquela pele que fica muito avermelhada, isso é um indicativo importante também pra uma pele de subtom frio. Se você não se bronzeia facilmente, e não tem tendência da sua pele ficar avermelhada, isso significa que a sua pele tem um subtom neutro, tá bom? E se você se bronzeia facilmente, e fica com aquele tom dourado, que é o meu caso, tô brincando, eu fico meio acinzentada, mas a gente tenta ficar dourado. É o tom de pele, subtom de pele quente. Um erro muito comum de toda mulherada ao testar uma base, gente, é testar a base aqui, ó. Tá errado, tá? Aqui, a única coisa que serve pra base é pra você olhar o seu subtom, ver se a sua veia é azul ou verde. O certo é realmente testar duas áreas do seu rosto, e eu gosto de incluir uma terceira, que é o colo. Então, como eu gosto de deixar o meu rosto próximo da cor do meu colo, porque eu costumo não tomar sol no rosto, eu gosto de testar a base aqui, próximo do meu colo, pra ver se vai ficar da mesma cor que tá bronzeado, tá? Gosto de testar aqui nas extremidades do meu rosto, então nessa região aqui, ó, que costuma ser uma região um pouco mais clara, e nessa região do centro do rosto, em volta do nariz, em volta da boca, ou aqui no centro da testa, que costuma ser regiões que escurecem um pouco, com manchas e tudo mais. Então, isso também é bem importante pra você saber se vai dar certo ou não pro seu tipo de pele, beleza? Agora, eu vou pra última dica, mas antes disso, outra coisa que eu quero falar é, quando você estiver lá na loja de maquiagem, provando a sua maquiagem, passar ela no seu rosto, em todos os lugares que eu falei, saia dando uma volta, testando diferentes iluminações, vai num espelho, vai em outro, ou vai em outra loja, se olha, ou num banheiro, se olha e depois volta pra essa loja, porque isso vai ajudar a você se identificar melhor, né? Conseguir ver melhor como que aquela base tá ficando no seu rosto, porque as bases, gente, elas oxidam muito. Então, em contato com o ar, pode ser que elas mudem de cor. E cada pele tem um jeito que ela vai oxidar, ou mais rápido, ou nem oxide, beleza? Então, é importante você testar essa base com o tempo, não é tão fácil assim, ok? E a dica mais importante que eu acho legal é você pegar tecidos de cor dourado e de cor prata. Isso é mais profissional, tá, galera? Não precisa ser tanto aí em casa. Mas, no meu caso, como eu falei pra vocês, minha pele é mista. Então, assim, eu harmonizo, sim, com o tom prata e com o tom dourado. Mas, o que eu acho que fica melhor pra mim e o que predomina, né, já de acordo com as minhas veias, é o tom quente. Então, vai ser o tom dourado. Eu pego, coloco aqui do meu lado, ó, e vejo que vai combinar mais. O que é combinar? É que não distoie muito. Então, assim, o dourado não vai ficar uma coisa que grita, mas também não vai ficar uma coisa que apaga. Entendeu? Então, isso é que você vai ter que olhar e ver se tá ficando mais ou menos com você. Olha já o prata, como mesmo a minha pele sendo mista, ele dá uma gritada. Olha a diferença. Então, assim, por mais que, na teoria, a minha pele seja... Seja... Seja menos. Seja mista, o que mais predomina é o quente. E, realmente, ó, vocês conseguem ver nitidamente que o dourado, ele vai ficar bem mais homogêneo com a minha pele. Beleza? Isso serve, galera, pra acessório, pra roupa, pra qualquer tipo de coisa que você vá se vestir. Siga as minhas dicas. Se você achar que te ajudou aí em casa, diz pra mim, que eu tô super ansiosa pra saber. Não se esqueça de comentar, de me dar sugestões, de seguir aqui, se inscrever no meu canal. E é isso. Até o próximo todrial da próxima semana. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado.